Queridos, paz do Senhor, povo lindo de Deus, quem ainda não conhece, quem ainda não passou nas estradas na BR de Santa Catarina, nós almoçamos em Joinville, uma costela maravilhosa, eu, Andréa e Riquelmo e a pequena Radassa. Viajamos às 8 horas da manhã, paramos às 13 horas em Joinville, a estrada lotada de carro e caminhão, o trânsito muito lento, de Barra Velha, que é uma cidade maravilhosa, até Camboriú, Balneário, Florianópolis, a chegar até aqui onde eu estou, Laguna, eu estou em Laguna, na casa de uma amiga nossa, chamada Rita, um casal de amigos, Dinho e Rita. É isso, aqui é uma pousada, eles têm uma pousada linda, amanhã eu faço um vídeo, amanhã antes de pegar a estrada para Porto Alegre, eu faço um vídeo e te mostro a pousada da Rita, que já está escuro, não sei se dá para mostrar, muito escuro, é, está muito escuro a pousada, entendeu? Mas é muito boa, está escurão, não dá não para mostrar não. Amanhã eu vou fazer um vídeo e mostrar para vocês a pousada, o mar maravilhoso, né? O mar em Barra Mansa, em Florianópolis, as praias é uma coisa mais linda, está um sol, só que está ventando agora à noite. Então, pegamos um congestionamento muito grande, ficamos horas, ficamos mais de três horas em um congestionamento em Santa Catarina, em Florianópolis, melhor dizendo. Florianópolis tinha um congestionamento gigantesco, porque carros, manifestações e caminhões por todo lado, por todo lado, por todo lado. Evidências, as pessoas estão trocando, mudando a palavra evidências, para se aparecer, para se amostrar, para se vangloriar, para dizer eu não disse, eu não disse, e para dizer que é profeta. A gente vê isso muito no YouTube. Um monte de pataquada, de profetada, e as pessoas se vanglorianam. Há um ano atrás, eu fiz um vídeo, está até na minha comunidade, que o fulano, o Naini, seria tirado da prisão para governar o nosso país. Evidência, não é profecia, é evidência. É evidência, é evidente, está lógico, está evidente. Evidências. Não foi profecia. A gente vai à luta, a gente vai para as ruas, a gente reage com voto, a gente sabe que o Naini não ganhou, a gente sabe de que maneira, movimento globalista, é todo movimento. O meu amigo, pastor Giovanni, acabou de ser bloqueado no canal dele, povo da fé, mas ele fez um outro, tá? Povo da fé 2. Se inscrevam lá. Giovanni, pastor, não persegue ninguém, não ofende ninguém, não maltrata ninguém, não xinga e nem briga com ninguém. É um jovem senhor, manso, amável, doce, que muito tem me ensinado com a vida, com comportamento, melhor dizendo. Com a vida, não. A vida me deu muitas experiências, mas o comportamento do Giovanni é genuíno. Então, evidentemente, há um ano, dois anos atrás, você saberia o que aconteceria hoje, e daqui dois, três anos, você tem noção do que vai acontecer. Você tem noção. Mateus 24, versículo 24, surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes coisas, e sinais e prostígio. Se possível, fora, enganarão até os escolhidos. Vai aparecer tanta pataquada, tanta mentira, tanta falsidade, tanta imoralidade, tanta perversidade de daqui pra diante. Uma coisa me alegra, porque Jesus nos alertou em todo o sermão profético do princípio das dores, em Mateus 24. Está aqui. Essas coisas, saibam que são o princípio das dores. Vamos os entregar para ser atormentados. Matar-se-ão. Vão matar vocês. Serão odiados por toda a gente. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros. Uns com os outros se aborrecerão. Surgirão falsos profetas. E se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o amor de muitos aqui não é o amor do mundo. Porque o mundo não conhece o amor. O mundo não sabe o que é amar. Não. O amor do mundo é sexo oral. O amor do mundo é sexo anal. O amor do mundo é sexo escambal. O amor do mundo é a perversidade, a devassidão e a imoralidade sexual. Esse é o amor do mundo. É pegar todo mundo e viver e se contaminar. O amor que muitos esfriará é o amor dos cristãos. Os cristãos estão perdendo o amor pelo próximo. Pelos irmãos. Pela igreja. Por causa da maldade do mundo. Por causa da maldade do mundo. Eu caminho muito. Eu viajo muito. Muito mesmo. Pode ter certeza que eu passo a semana quase toda. Eu fico dois, três dias em casa. E ainda andando. Resolvendo problemas na cidade e na chácara. A maior parte dos dias na semana eu estou viajando. Ou dentro de São Paulo ou fora de São Paulo. Esse fim de ano nós estamos viajando bastante. Eu vejo os andarilhos na rua. Mulheres, homens, garotos, velhos, anciões. Anciãos. Eu tenho vontade de colocar dentro do carro. Às vezes está só eu e a André e a Nenê. Às vezes está só eu sozinho. E eu tenho vontade de colocar dentro do carro. Falo, meu Deus, que pena. Mas eu tenho medo. Não é falta de amor. É medo de me fazerem maldade. Porque eu não ando mais no mundo da maldade. Deus me tirou de lá. Triste, isso. Então era evidente. Eu disse, vão tirar o Nenê de lá e vão colocar como líder do poder executivo no nosso país. E foi o que aconteceu. Ninguém ganhou nada. Ninguém está idolatrando um presidente, fulano de tal. Ninguém está... Eu não estou idolatrando homem nenhum. Acontece que eu sou de direita conservador e acredito que o melhor, o menos pior ou o melhor para o país... Na verdade, eu acredito que o melhor para o país seria o governo da direita. O que arrancaram a força do poder. Entendeu bem? É isso aí. Mas... Eu não estou feliz... Eu não estou triste, não. Claro que eu não fiquei feliz com a derrota. Eu não fiquei feliz. Chorei e muito. E fui para Brasília dois fins de semana. Fui para Brasília dois fins de semana. Choramos. Nos emocionamos. Nós temos que ir à luta. Não podemos ficar parado, sentado, vendo a derrota. A destruição. Nós temos que reagir. Nós sabemos que o anticristo vai reinar. Sabemos. Sabemos que o mal vai triunfar. Sabemos. Sabemos que vamos ser entregue na mão dos nossos inimigos. Sabemos. Mas nós sabemos que Jesus vai nos livrar na hora do mal. Do dia mal. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Mas livrou do fogo. Não livrou Daniel da cova. Mas livrou dos leões. E assim é na nossa vida. Lembre-se. Muitos vão se ajoelhar a estas ideologias. Mas eu e você que é crente. Nós somos o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Somos o Israel, Misael e as Arias daquele tempo. Cadê os Daniels? Cadê os José que fugiram de toda a tentação? Cadê os Jós? O Jó que não negou o Deus no pior momento de sua vida. Um homem de mais fé e perseverança. Não é verdade? A Rita tá aí? Sobe? Pode subir amanhã e eu mostro a sua pousada todinha. Sim, amanhã. Vem, Henrique. Então, cadê? Cadê Sadraque, Mesaque e Abednego? Aquele povo todinho. Várias igrejas. Várias. Aqui, pra vocês conhecerem a Rita. Oi! Ela é nossa amiga há muitos anos, tá? Já é a segunda... Eu vou deixar ele voltar mais. Laguna. E aí, povo lindo de Deus! Ela tomei um comprimido que tá me dando azia. É? É? Tem que parar de tomar esse comprimido. É o antialérgico. Antialérgico? É, eu comprei ele, é muito forte. Tá bom, depois a gente vai fazer aquele vídeo. Beleza. Tá? Para tomar café. Nós estamos aqui na pousada da Rita. Em Laguna tem a Ilha do Farol, a Pedra do Frade. Já visitei tudo isso da outra vez. A gente chegaríamos a Rio Grande do Sul, Porto Alegre, às 18 horas, pois nós saímos de casa às 8 horas da manhã. Chegaríamos às 18, 10 horas de carro. Por causa das passeatas, das carreatas, da manifestação em Santa Catarina, nós chegamos aqui na Rita 5 e meia. Daqui para Porto Alegre é mais 5 horas. Vamos fazer pela manhã, de manhã. Amanhã pela manhã. Vamos para Porto Alegre, com fé em Deus. Espero poder chegar lá para a inauguração de um ministério. Tá bom? Amor, tá ocupado meu celular? Me empresta rapidinho. Já sei dar para a Radaça ver três palavrinhas. Me empresta esse celular aí, para eu ver o endereço da igreja aqui. O endereço da igreja, onde nós vamos pregar amanhã. Peraí. Peraí. Pastor Matheus Veiga. O endereço da igreja é Rua Laguna, 9 e meia, bairro Formosa, Alvorada. Viu? Lá em Porto Alegre. Aqui, né? Eu sei que dia 18 é Pastor Alejandro Maíguá, da Venezuela. No dia 19, Pastor Flávio Amaral, ex-clavestim, mora em Taiaíen. E no dia 20, missionária Daniele Nazário. Viu? Tá aqui, ó. Na sexta é esse homem, no sábado é este homem, Joe, e no domingo é essa mulher, com grande testemunho. Cantou Presbítero Tiago, louvou, cantou José Fimezar, louvou, cantou Léo Martins. É a inauguração de um ministério, tá? Restaurando Vidas Church. Rua Laguna, número 96, Formosa, Alvorada, Rio Grande do Sul. 18, 19 e 20. Três dias. Então amanhã nós vamos estar nessa igreja aí. Quem é de Porto Alegre pode ir lá nos dar um grande abraço. Jesus disse, se alegre, fiquem felizes quando acontecerem todas essas coisas. Pois é chegado o grande dia. Eu estou voltando para buscar. O amor que está esfriando... Toma amor, sei lá, para você botar seis palavrinhas para ela. O amor que está esfriando... Está aqui meu amor, está aí minha vidinha. O amor que está esfriando não é o amor do mundo. O que é que fala em João 14? Eles não podem... A verdade que eles não podem conhecer, mas ela habita em vós e estará em vós para sempre. João 14. Nós conhecemos a verdade em Cristo. A boca cheia de amendoim. Por isso nós sabemos muito bem que é o fim. É o princípio do fim, irmãos. Nós estamos chegando no princípio... Estamos chegando no fim. Evidente. É evidente. E cuidado para você não cair nas profetadas, nas profecias e nas pataquadas, nas redes sociais. Procure, sabe? Olha, eu recebo todo dia mais de mil vídeos e mensagem de seguidores. Eu não vejo. Não dou conta. Eu não dou conta, gente. O que vocês fazem comigo eu não dou conta. Não é assim. E a maioria é tudo mentira, tudo pataquada, tudo falsidade, tudo loucura, tudo sensacionalismo, tudo espetáculo. Pelo amor de Deus. Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu vou pregar a palavra. Eu não ando enganando ninguém. Eu não ando roubando ninguém. Eu não ando fraudando ninguém. Eu não ando mentindo para ninguém. E Deus vê tudo. E o tempo vai mostrar. Eu já falei isso para você há um mês atrás. Há um ano atrás. Eu disse para você que o tempo, o tempo é o nosso melhor aliado. E Deus é o nosso amigo. Jesus é a nossa defesa. Vai mostrar quem é quem. E o que cada um está fazendo com a nossa vida. O comportamento. Depois eu e o Henrique vamos gravar um vídeo junto sobre as nossas experiências nessa vida cristã. Eu e o Henrique estavam trabalhando esse vídeo dentro do carro na viagem. Conversando sobre esse vídeo na viagem. Então, alegrai-vos. Se alegre. Pois o fim está chegando. E todas as coisas vão contribuir para o reinado do inferno na terra. E para os crentes povoar o céu. No meio do caos, quando ouvirem falar em paz. Haverá repentina destruição. E na hora da destruição, as duas testemunhas chegarão. As trombetas tocarão. E haverá o arrebatamento. Na hora da grande tribulação. Nós seríamos arrebatados. Para morar no céu. Vai ficar as igrejas inclusivas. Vão ficar tudinho aí. Vão ficar todos aí. Vai ficar todas as comunidades. LGBTQIA+. Vão ficar. Vai ficar tudinho. Vão ficar todos os políticos. Vão. Vão ficar tudinho. Ladrões, bandidos, miseráveis, mentirosos. Todos vão ficar. Vão ficar prostitutas. Vão ficar. Porque preferiram ganhar dinheiro vendendo seu corpo. Do que receber Jesus. Porque a mesma luta da prostituta. É do gay. É do adulto. É do bandido. É do drogado. É do ladrão. Todos têm a mesma luta. Fugir da tentação. Fugir do pecado. Fugir do mundo. Entregar sua vida para Jesus. Para morar no céu. Eu disse isso no último vídeo. Ganhe. Pelo menos a sua própria vida para Jesus. Ganhe. Você pode lutar. Você pode ir para as ruas. Você pode pregar a verdade. Ontem eu me emocionei. Eu me emocionei ontem na igreja. Vendo o testemunho do branco. O branco desceu em lágrimas. Do altar. E me deu um grande abraço. E disse obrigado. E mais uma vez. Me perdoe. Eu falei. Não meu filho. Você já está perdoado. Me perdoe também que eu não vigiei. Terra. Paz. Qual Deus que você está seguindo. Que você não tem paz com você mesmo. Não tem fé. Não tem o amor e o perdão de Deus. Não é o do mundo não. O do mundo é falso. O do mundo é mentiroso. O do mundo é hipócrita. Vocês vão ficar. Vai ficar as igrejas evangélicas. Vai ficar as igrejas católicas. Vai ficar as religiões umbanda, cambanda, quimbanda. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Só vai subir para o céu. Os que confessaram Jesus como salvador. E que se arrependeram do seu pecado. Profeta de verdade João Batista. Ele disse. Deus. Está voltando. E preparando o caminho. Para o filho dele passar. Eu sou. A voz que clama o deserto. Arrependei-vos. Ele não disse. Deus te abençoe. Vai te dar um milhão. Em três dias. Um pacote de dinheiro. E um ano. Cinco carros na garagem. Não. Não vai dar tempo. Você se preocupar com tanta riqueza. Riqueza. Desse mundo. Não dá tempo. Não dá tempo. Se preocupe agora. Em ganhar almas para Jesus. E gastar o que você tem. O que é que você tem? Suas mãos. Seu corpo. Sua vida. Sua boca. Sua língua grande. Suas riquezas. Suas finanças. Sua casa. Sua chácara. Seu carro. Sua família. Tudo o que você tiver. Entregue para o Senhor. Na mão dele. Entregar para o Senhor. É fazer a obra de Deus. E se preocupar com os perdidos. Que estão jogados na rua. Nas drogas. No mundo. Com quem quer. Tem sempre um que quer. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Tem sempre um. Que eu alimento. Que eu compro a caixa de chocolate. A caixa de paçoca. A caixa de jujuba. E dou uma nota de 50. E já passei. Até uma nota de 100. Toma. Me dá tudo. Jesus te ama. Vamos conversar. Estratégia. Para pregar no trânsito. 10, 20. Toma. Eu só quero essa balinha aqui. Dizer para você. Que Jesus te ama. Parabéns. Você está trabalhando. Vá para a igreja. Servir a Deus com a sua vida. É. Não é porque eu sou rico não. É porque o que eu tenho dentro do carro. Eu pego. Já entrego na mão de um vendedor. Quem está vendendo balinha. Compro tudo. Me dá isso aí. Deixa eu pregar para você algo. De Deus. Porque está ali vendendo para pagar uma faculdade. Para sustentar um lá. Para sustentar uma família. Seus dias eu peguei um morador de ruas. Ele vem para a casa dele. Ele estava fora da casa dele. Há dias. E fizemos uma feira. Para ele voltar para a casa. Dele. E ele foi trabalhar com o seu padrasto. Alimentamos uma família. Isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus. Entende bem? Fá gastar sua vida para cuidar de alguém. Lutar com alguém. Investir na vida das pessoas. Que Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Nós estamos no fim. E é evidente. Cuidado com profecias e profetadas. Porque as evidências estão aí aos seus olhos. E a maior profecia e revelação está aqui. Na palavra de Deus. Essa é a maior profecia. Beijo no coração. Amanhã tem vídeo comigo e o Rick. E a noite eu estou pregando na igreja. E Deus abençoe. Beijo no coração. Você fica tão preocupado, né André? Quando a gente fala de dinheiro no vídeo.